Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre A Borboleta, O Sonho e o Corvo, da Andrea Fernandes. Esse aqui não é o primeiro livro publicado pela Andrea Fernandes, inclusive ela foi ganhadora do Prêmio Sarajevo em 2014, com um romance intitulado Olhos de Cobra. Além de escritora, ela é também formada em física, eu achei isso muito curioso, né, bem que... E ela é também dramaturga, diretora, professora de teatro, inclusive o trabalho que ela desenvolve como professora de teatro é interessantíssimo, gente. Ela trabalha com crianças, ela foi inclusive levar uma montagem dela para a Alemanha e ela foi premiada em 2016. Tá aqui uma fotinha da Andrea. Então, gente, nesse livro novo dela, que saiu esse ano pela editora Chiado, ela vai desenvolver uma história interessantíssima sobre três personagens principais. Então, esse aqui é aquele tipo de livro que tem capítulos intercalados, a cada capítulo você vai acompanhando um desses personagens. E é aquele tipo de história em que as três histórias parecem absolutamente aleatórias, mas aos poucos elas vão se entrelaçando. Então, isso não é novidade nenhuma, mas o interessante é a gente ver como os autores desenvolvem essas histórias, certo? E o que eu mais gostei aqui desse livro com relação a essas três histórias que vão se intercalando, enfim, é que o resultado dessa intercalação, digamos assim, só vai acontecer na última página do livro. Pra mim, foi surpreendente. Eu sei que alguns de vocês já leram esse livro, depois vocês me contem o que vocês acharam daquele final. Sem dar spoiler, certo? Mas então, esse livro aqui, ele poderia ser catalogado ali na área do thriller, eu diria. Porque existem alguns mistérios que para os personagens já foram solucionados, mas a gente só vai saber aos poucos, né, conforme a história vai sendo contada. E existem também alguns outros mistérios que vão pairar aqui, na obra inteira. E é só lá no finalzinho que a gente vai ter algum tipo de resposta. Mas esse é aquele tipo de livro que não te entrega tudo de mãos beijadas. Então, veja bem. O primeiro personagem que a gente acompanha aqui nesse livro é o Santiago. Ele é sócio de um escritório de advocacia bastante importante. Ele está participando de um grande caso no momento, envolvendo uma grande empreiteira. E aí o que acontece é o seguinte, houve um acidente, uma pessoa morreu, um trabalhador da obra morreu. E o nosso personagem está representando, então, a família desse homem. Ele morreu por conta de alguma coisa que deu errado ali na obra. Só que a empreiteira está dizendo que eles são responsáveis apenas pelo projeto. E aquele problema que causou o acidente é, na verdade, da execução. Que é feito por uma outra empresa terceirizada, etc. Enfim, a gente já sabe que não vai dar em nada. Enfim, ele vai perder aquele caso. Então, ele começa a questionar o próprio trabalho. Está levando uma vida muito solitária, sem a esposa, sem as filhas. E ele começa a ter umas visões estranhas. Então, assim, o belo dia ele está ali no metrô. Está esperando o trem chegar, na verdade. E ele observa uma moça que está ali na frente dele. Ele fica olhando ali para o cabelo da moça, né? Tipo, ah, cabelo bonito, enfim. E, de repente, alguém aparece e empurra a moça da plataforma. Horrível a situação, não é mesmo? Só que é o seguinte, ele tem tido alguns lapsos de tempo. E logo depois de presenciar essa cena, ele se vê de novo fora ali da estação do metrô, na rua, enfim. E ele não sabe dizer se aquilo que ele viu realmente aconteceu ou não. Ele fica com aquilo na cabeça, está preocupado com esses lapsos de tempo que ele vem tendo. Isso é uma coisa recorrente. Ok, mas passa-se um tempo. Ele está em casa, ligando a televisão ali, só para ter ali um barulhinho enquanto ele está lá sozinho. E ele fica sabendo no noticiário que uma pessoa realmente sofreu um acidente no metrô. Só que com as imagens do acidente, né, que aparecem ali na televisão, ele reconhece aquela moça. E aí ele fica surpreso porque ele viu alguém empurrando aquela moça. Então não foi um acidente coisa nenhuma. Só que a visão dele era de dias atrás. Então é como se ele tivesse tido algum tipo de premonição, certo? Mas voltando um pouquinho à questão da borboleta, ali na página 45, a autora diz o seguinte, né, o narrador, na verdade, diz o seguinte, ó. O bater das asas de uma borboleta nos confins do mundo provocou tremores em vários pontos do planeta. Esse aqui é aquele efeito borboleta, né, vocês devem se lembrar de um filme... Aliás, não sei, se vocês conhecem, é um filme da minha adolescência, gente. O filme se chamava Efeito Borboleta. E é um filme interessantíssimo, tá, com aquele Ashton Cutcher, mas pode ver que o filme é bom. Teve uma continuação péssima depois, mas enfim. E era um filme que partia dessa premissa mesmo, do bater de asas da borboleta, que aqui não é nada, mas que nos confins do mundo pode provocar um terremoto. Então a autora usa alguns desses símbolos aqui ao longo do livro que são bastante interessantes. Então eu já expliquei a borboleta, certo? Agora vamos aos sonhos. A gente conhece também nesse livro a Tereza, que é a segunda personagem principal aqui. E ela é o seguinte, gente, ela é muito interessante. Ela tem ali seus 40 e poucos anos, é toda envolvida com teatro também, ela é atriz. Ela tá se preparando pra uma montagem de Shakespeare, se eu não me engano, Hamlet. Então a gente tem aqui, inclusive, algumas falas que ela decorou, que vão aparecendo no meio do texto também. E ela vê coisas desde criança. O livro todo me pareceu um grande resgate de memória pra todos esses três personagens, né? Eu sei que nós estamos falando apenas sobre o segundo. Mas o interessante é que o resgate de memórias é mais latente na personagem da Tereza. Então ela volta pro passar o tempo todo, às vezes ela tá ali numa situação em que ela está conversando com a amiga dela, que é uma das personagens mais interessantes aqui desse livro, que é uma mulher trans, a Margot. E em diversos momentos durante a conversa, né, dependendo ali do assunto, ela começa a se lembrar uma coisa meio Anos Incríveis. Ela se lembra de alguma coisa da infância, da adolescência, ela conta aquilo pra gente. Aliás, o narrador é quem conta, desculpe. Mas enfim. Então nessas reminiscências a gente fica sabendo muita coisa a respeito dessa personagem. Então ela foi criada pelos avós porque os pais sofreram, teriam sofrido, né, um acidente de carro quando ela era muito pequena. Só que depois de adulta, né, ela fica sabendo através de um amigo da família, né, um amigo dos avós, que na verdade os pais dela não tinham morrido num acidente de carro, enfim. Eles tinham na verdade sido vítimas da ditadura. Então os pais dela, na verdade, desapareceram. Nesse momento, né, esse é o momento passado, aliás, dela, né. Hoje em dia ela está apenas se lembrando dessa época. Então naquele momento ela começa a investigar, a procurar ali pessoas que talvez pudessem ajudá-la a descobrir o paradeiro dos corpos, né, dos pais. E tem um outro detalhe que me chamou mais até a atenção aqui na história dela, que é o seguinte, os avós eram russos. E eles vieram pro Brasil pra fugir da revolução. Na verdade pra fugir do estalinismo, mas enfim. Então eles vieram pro Brasil pra fugir de uma situação péssima. E quando eles chegaram ao Brasil, estava ali a situação péssima da ditadura também. Então eles pensaram que eles tinham fugido pra um lugar maravilhoso, enfim. Caíram aqui em outra Arapuca, não é mesmo? Então a Tereza tem uma história pessoal bastante interessante. E o que está acontecendo com ela hoje em dia é o seguinte. Ela voltou a ter sonhos recorrentes. Eram sonhos que ela tinha tido um tempo atrás, na época em que ela investigava ali, o paradeiro dos pais e tudo mais. E de repente ela voltou a ter esse sonho. Na verdade é um sonho no qual ela é perseguida por um corvo. E numa dessas, né, ao acordar no meio da noite assustada com o sonho e tudo mais, ela olha pra fora de casa e percebe um homem de preto observando o apartamento dela. E a partir daí ela começa a perceber que ela está sendo seguida. E ela não faz a menor ideia de quem ela esteja seguindo, porquê, enfim. Ela tinha passado muitos anos no exterior e voltou ao Brasil recentemente. Então assim que ela voltou, ela começou a ter então essa sensação estranha de estar sendo perseguida. Quando ela conta isso pra Margot, Margot que não é boba nem nada, começa a pensar, né, não, peraí, deve ser então o ex-namorado da minha amiga. E ela começa a fazer algumas investigaçõezinhas por conta. E existem alguns nós aqui nessa história que vão ser então desfeitos por conta da ação dessa personagem. Por isso que eu acho ela tão interessante aqui no livro. Agora vamos ao terceiro personagem. O terceiro personagem é o médico que tinha sido legista no IML na época da ditadura militar. Então o que ele fazia naquela época era, na verdade, emitir ali alguns atestados de óbito falsos. A pedido do governo, enfim, vocês já entenderam, né. Um probleminha aí bem cascudo. E os capítulos dele são bastante interessantes porque, primeiro, né, é o único relato em primeira pessoa que a gente tem aqui. E, na verdade, o que a gente encontra nesses capítulos do doutor são cartas ou relatos que ele está fazendo ali num caderno. Enfim, ele está registrando suas memórias. Inclusive, ele repete isso diversas vezes aqui nos capítulos dele, né. Estou escrevendo para registrar o passado. E por que ele está escrevendo essas memórias? Bem, primeiro porque ele acha que alguma coisa vai acontecer com ele. E ele vai precisar se precavir se aquilo realmente acontecer. Então o que ele precisa fazer? Alguma coisa muito errada, que eu não vou contar pra vocês o que é, mas ele está, então, se preparando para essa coisa errada que ele precisa fazer. E, ao mesmo tempo, talvez por se sentir culpado já de antemão e também culpado pelo que aconteceu no passado, ele esteja lá, então, escrevendo, registrando tudo o que aconteceu e que vai acontecer ainda. São os capítulos mais confusos, eu diria, mas conforme a leitura vai correndo, você vai entendendo direitinho. E eu estou para entender a mania desses autores e editoras, enfim, de colocar, então, esses capítulos de relatos em itálico. Gente, para quem tem astigmatismo, isso é tão ruim. Ainda bem que esses eram os capítulos mais curtos do livro. Então é isso, a gente tem, então, essas três histórias desses três personagens que, aparentemente, não tem ligação absolutamente nenhuma entre eles. Mas como a gente sabe que é um romance, a gente sabe que lá na frente não é surpresa nenhuma, a gente sabe que lá na frente essas histórias vão começar a se entrelaçar. E a forma como a autora faz isso é bastante suave, eu diria. Então, assim, não é aquele tipo de livro cheio de reviravoltas o tempo todo. A gente vai acompanhando aqui uma história bem montada, uma história que vai resvalar em algumas feridas, como o caso aqui da ditadura no Brasil. A gente vai resvalar ali na dificuldade de ser uma mulher trans hoje em dia, da dificuldade de querer fazer a coisa certa, mas o sistema ser mais favorável para a corrupção, como é o caso do trabalho do nosso advogado. A gente acompanha, de certa forma, ali também a dificuldade de ser uma pessoa que trabalha com arte no Brasil. Então, todos esses detalhes e tantos outros vão incrementando a história desses personagens. E, gente, aquilo que eu falei para vocês, a forma como esses três personagens se encontram ao final do livro é impressionante. Outra coisa que me chamou bastante atenção aqui nesse livro é o uso dessa linha tênue entre a realidade e a imaginação, enfim. Tanto o advogado quanto a atriz, eles têm essa coisa de terem visões. O advogado tem essas visões de assassinatos que vão acontecer, ele não sabe onde e quando ele começa a prestar muita atenção aos detalhes dessas visões. Então, se ele vira alguém ali sendo morto numa determinada rua, ele tenta prestar atenção na placa da rua e tenta ficar ali circulando naquele local para ver se ele consegue ajudar, ao mesmo tempo que ele está se esforçando para tentar ajudar essas vítimas das visões que ele está tendo, ele tem também aquela coisa de questionar a própria sanidade, né? Será que eu estou realmente prevendo crimes ou estou simplesmente, sei lá, enlouquecendo pela solidão e etc? E a gente tem também a Tereza, que é aquela personagem que vê fantasmas desde criança. Então, muitas das reminiscências, das memórias dela, né? Que o narrador vai contando para a gente, vem dessas visões que ela tem. E aí, mais ou menos sobre isso, na página 59, o narrador diz o seguinte, olha só. A realidade se esfarela. O tempo tropeça em si próprio. Sofre acidentes e se estilhaça. Talvez para que ele não sinta o gosto frio do arrependimento. Então, em alguns momentos, a gente não sabe se a gente está lendo o que está acontecendo agora ou se é alguma coisa do passado. Então, o tempo aqui nesse livro, em alguns momentos, é bastante confuso. Mas também existe a confusão a respeito do tempo, se é presente, se é passado. E também a questão da imaginação versus realidade. Então, isso tudo está muito bem dosado aqui nesse livro. É um livro bastante surpreendente, gente. Como eu disse para vocês, o final. O que é o final deste livro? Bem, fica aqui a dica para vocês. Lá embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar os links para onde vocês podem encontrar a autora e o livro também. Livro bacanérrimo, recomendo também para quem está aí procurando novas autoras brasileiras para ler. Gente, que livro bacana. Fica aqui a dicona para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.